Vira o ente português Vamos misturar pra choquear O confeito passa como estão dizendo Você está crescendo Ai, ai, ai! Fiz babuxa! Erra, faz, parte do jogo Tente então de novo Bom trabalho, filho! Joãozinho, venha cá Você pode me ajudar Estou limpando o quintal Pode tentar e errar Aprendendo a ajudar assim Venha, olhe essas folhas Quero varrer com você Faça como estou dizendo Você está crescendo Ai, ai, ai! Fiz babuxa! Errar faz, parte do jogo Tente então de novo Muito bem, filho! Joãozinho, venha cá Você pode me ajudar Vou fazer a minha cama Pode tentar e errar O importante é ajudar Olhe bem, é assim Coloca o lençol bem aqui Faça como estou dizendo Você está crescendo Nham, nham, nham Fiz babuxa! Errar faz, parte da tudo bem É só tentar de novo Joãozinho, venha cá Você pode me ajudar Vamos dobrar essa roupa Pode tentar e errar Vamos aprender a ajudar Tente dobrar comigo Essas roupas, meu amigo Faça como estou dizendo Você está crescendo Ai, ai, ai! Fiz babuxa! Errar faz, parte da tudo bem É só tentar de novo Segure firme, filho Olhe pra mim Min, min, min Quero você Você, você Venha brincar Comigo aqui Vamos brincar já, já Se você quer minha atenção Tem de ter educação Deve esperar Com paciência Se não acaba a diversão Oi, estou pronta pra reunião Ótimo! Vamos começar! Ai, não! Filha, mamãe não pode brincar agora Olhe pra mim Min, min, min Quero você Você, você Venha brincar Comigo aqui Vamos brincar já, já Ai Brincar é demais Eu e você Só que às vezes Temos coisas a fazer Precisa aprender A esperar a sua vez Quem vai chegar Vai ver Esse vestido está em promoção? Estou sim Você quer experimentar? Olhe pra mim Min, min, min Quero você Você, você Venha brincar Comigo aqui Vamos brincar já, já Vamos brincar Com você Só que agora Não vai dar Precisa aprender A esperar a sua vez E vai chegar Vai ver Vamos cortar o cabelinho Vai ficar lindo Meu amor Olhe pra mim Min, min, min Quero você Você, você Venha brincar Comigo aqui Vamos brincar Já, já Viu Logo, logo Vamos lá Mas agora Não vai dar Aprenda a esperar Com paciência E um pirulito E um pirulito Vai ganhar Uau O castelinho Ficou lindo Pessoal Espera só um pouquinho Joãozinho Tá quase pronto Olhe pra mim Min, min, min Quero você Você, você Venha brincar Comigo aqui Vamos brincar Já, já Amamos você Um tanto assim E nos deixa tristes Não é legal Ter paciência É genial Ser um amigo legal E aí, filha Você quer brincar Com a gente? É Vou esperar Com paciência A minha vez Já vai chegar Nós vamos Brincar, brincar Todos juntos Iba! Olha a cosquinha Mamãe Mamãe é querida Posso ser igual Mamãe Mamãe é querida Eu quero ser igual Podemos fazer coisas juntas Juntas você e eu Mamãe Mamãe é querida Eu quero ser também Uau, mamãe! Tá parecendo uma princesa! Ah, vem me ajudar! Mamãe Mamãe é tão linda Posso ser assim Mamãe Mamãe é tão linda Somos lindas assim Então mamãe me mostre como Fico linda assim Mamãe Mamãe é tão linda Quero ser assim Quem está pronta pra festa do pijama? Eu, eu! Eu trouxe pipoca! Tá bom, amada! É hora da mamãe e da filhinha! Êêêêê! Mamãe 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 Minha melhor amiga Esse tempo é só nosso Mamãe Mamãe Minha melhor amiga Juntinhas como eu gosto Nós nos divertimos Juntas Fazemos Coisas de menina Mamãe Mamãe Minha melhor amiga A melhor do mundo todo Vem, filha! Vem dançar! Uau! Mamãe! Você dança muito bem! Então vem logo! Mamãe! Mamãe! Pode me mostrar os seus passinhos! Mamãe! Mamãe! Pode me mostrar! Quero dançar pra valer! Mamãe! Me mostre os seus passinhos! Me mostre como fazer! Mamãe! Mamãe! É demais! Quero dançar com você! Perfeito! Flores! Eu quero! Eu quero! Ah! Vamos ter o jardim mais lindo! Mamãe! Mamãe! Você é ótima! Em tudo que faz! Mamãe! Mamãe! Você é ótima! Eu quero ser também! Mamãe! Me mostre como faz! Me mostre como fazer! Mamãe! Mamãe! Minha melhor amiga! Deixa eu te abraçar! Pronto! Temos todos os ingredientes! Ah! Mamãe! Você é tão esperta! Está pronta, filhinha! Pronta! Mamãe! Mamãe! É tão inteligente! É esperta, sim! Mamãe! 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 É tão inteligente! Vou aprender assim! Você é muito especial! Mamãe! Nós amamos você! Mamãe! Mamãe! É nossa heroína! Mamãe! Você é a número um! Muito bom, filhota! Uma verdadeira chefe! Êêêêê! Cuidado! Êêêê! Vamos nadar! Não, não! Você é muito pequeno! Por que eu não? Por que eu não? Por que, por que, por que? Sim, sim! Você pode nadar! Sem pressa pra um mergulho! Coloque o salva-vidas! Assim é mais seguro! Sim, sim! Eu posso nadar! Como uma criança grande! É só ouro salva-vidas! Que a mamãe garante! Bicicleta! Eu também quero! Não, não! Você é muito pequeno! Por que eu não? Por que eu não? Por que, por que, por que? Sim, você pode pedalar! Num lugar especial! Feito pra você! Cheio de diversão! É só tomar cuidado! Sim, sim! Posso pedalar! Como as crianças bem grandes! Eu que ando tão bem! Já vou me divertir também! Eu quero ajudar! Não, não! Você é muito pequeno! Por que eu não? Por que eu não? Por que, por que, por que? Sim, sim! Você pode ajudar! A fazer nossa comida! Ser nosso ajudante! Que coisa mais divertida! Sim, sim! Eu sou bom em ajudar! Como as crianças bem grandes! Que sanduíche gostoso vai ficar! Ajuda o índice saboroso! Marshmallow! Eu também quero! Não, não! Você é muito pequeno! Por que eu não? Por que eu não? Por que, por que, por que? Sim, pode comer marshmallow Segurança em primeiro lugar A fogueira é muito quente E você pode se queimar Sim, eu posso comer marshmallow Em pedacinhos bem pequenininhos E peço ajuda sempre de um adulto assim É uma gostosura O marshmallow Barraca, eu também! Não, não! Você é muito pequeno! Por que eu não? Por que eu não? Por que, por que, por que? Vai dormir com a gente Vamos pular e brincar Veja só que barraca mais linda Prontinha pra gente nadar Vamos dormir todos juntos A nossa família inteira No camping tome muito cuidado Pra não fazer nada errado Temos vários instrumentos de brinquedo Para a gente tocar E aqui está o nosso novo amigo especial O Senhor Música Fazer música é tão legal Meus amigos, vamos começar Este é o meu violão Tralala Tralala Faz meu violão Vamos tentar Coloque as mãos nas cordas E qualquer coisa poderá tocar Vamos tocar o ukulele e o violão Blim, blom, blom Blim, blom, blom É o som do ukulele e do violão Este aqui é o xilofone Seja suave do começo ao fim Cada nota tem um som diferente Dum, 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 din Dum, dum, din Faz o xilofone Toque o trompete com os lábios Sobre o ar com inspiração Aperte os botões usando os dedinhos Pim, pam, pam Pim, pam, pam É o som do trompete Música, música São tantos os jeitos de tocar Tocar muitos instrumentos É uma coisa tão legal As maracas e o bandeiro São tão lindos Vejam vocês Vamos sacudir Contando até quatro Um, dois, três Quatro Um, dois, três Quatro Agora vamos chacoalhar Mais, mais, mais Vamos tocar todos juntos Isso! Uhul! A diversão vai começar Quando eu falar Pode tocar Nossa música vai rolar Violão e ukelele Violão e ukelele Xilofone 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 Trompete 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 Bandeiro 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 Maracas 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 Tocar música é tão legal Tocar música é tão legal E Ai, 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 ai Tirando as rodinhas Ai, 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 ai Vamos lá Chegou o dia De pedalar sozinho Pai, eu tô com medo, eu não tô pronto Eu, eu não quero cair Tá tudo bem, se segure bem Capacete, pode ir! Lá vou eu, chegou o dia de pedalar sozinho Não se preocupe, Jack, eu te seguro Acho que não Pai! É, isso aí! Lá vai você de capacete, vai dar tudo bem Mãe, que medo, eu não tô pronto não Eu não sei pedalar Fique firme no banco, nos pedais também Esquerda, direita, tá tudo bem Lá vou eu, sentei direitinho Na minha bicicleta Lá vamos nós, chegou o dia de aprender a pedalar Eu não sei o que fazer Não consigo andar Levante os pés, esquerda, direita Esquerda, direita Vamos nessa! Lá vou eu, consegui, pai! Já sei pedalar Consegui! Lá na frente tem mais gente O que eu vou fazer? Não me assustar Não me assusto Fico calmo Vai dar tudo certo Equilibrando Olho pra frente Esquerda, direita Na bicicleta Lá vamos nós Pela rua Passeando juntos Passeando juntos Esquerda Esquerda sim Esquerda sim Direita sim Sobe Desce Segure-se Bem Muito bom, Jack! Foi muito bem Já sabe pedalar Puxa a vida! O que é que você conseguiu? O que é que você conseguiu? O que é que você conseguiu? Meu campeão Parabéns, filho E foi Karatê Karatê Preparem-se pro Karatê Golpe de Karatê Karatê O Karatê É tão legal Soco, soco, soco Ha! Haia! Soco, soco, soco Ha! Haia! Se preocupe Treinando se aprende Ha! Haia! Ha! Muito bem, crianças Lembrem-se O Karatê Deixa vocês saudáveis Confiantes E fortes Isso é Karatê Karatê Ha! Você fica forte E saudável Ha! 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 Isso é Karatê Karatê Ha! 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 Agora repitam comigo Ha! Ha! Sape da soco De Karatê Pra ficar forte Saudável É isso mesmo Agora repitam comigo Defesa embaixo Ha! Haia! Defesa embaixo Ha! Haia! Não se preocupe Treinando se aprende É isso ali Uau! Parabéns! Não se esqueçam Aqui se chama Dojo E estamos sobre o theyilas Get the time Sabendo a chute de Karatê Sabendo a chute de Karatê Vocês logo vão aprender Vamos chutar Vamos chutar Não se preocupe, treinando se aprende Muito bem, turma! Lindo! Logo todos serão faixa preta Isso é Karatê, Karatê Te deixa forte e saudável Isso é Karatê, Karatê Vocês conseguem, repitam comigo Mostrem o Karatê Já aprenderam muito bem Agora podem fazer como eu Cotovelada Cotovelada Agora podem fazer como eu Muito bem, crianças! Parabéns, filho! Patins! Que legal! Vamos aprender a patinar Pra patinar é tão legal Brinda bem até ficar certinho E venha patinar também Mais, mais uma coisa Antes de sair Use o capacete Capacete vai proteger E na hora de patinar Coisa melhor não há Joãozinho, você está de capacete Vamos todos andar de patins Estamos indo, estamos indo Espere aí, turminha Vamos todos patinar Patinar É muito divertido Prenda bem até ficar certinho Venha patinar Venha patinar também Mas, mais uma coisa Antes de sair Por joelheira Pra não se machucar Patinar é tão legal Coisa melhor não há Joãozinho, você está protegido Vamos todos patinar Lá vamos nós Tudo bem Eu te ajudo, querido Vamos aprender a patinar Pra patinar comigo É fácil equilibrar Fique retinho Logo patinará Fique retinho E agora Quase lá Antes de sair Para o seu sarcair É bem normal Usando a proteção Não corre perigo, não Joãozinho Já sabe se equilibrar Vamos todos patinar É assim que se faz, crianças Olhem pra mim A gente já sabe patinar Pra patinar no parque Deslizando e brincando A gente sabe o que passa Veja, vem ali Patinar Assim também Patinar ao redor do lago É só subir e descer a ponte A gente adora patinar A gente sabe o que acontece Jack and Jill E Joãozinho Aprenderam direitinho Não, Joãozinho Nossa É isso aí Vai, vai Vamos fazer o que? Vamos fazer o que? Vamos brincar de que? Eu já sei O que? Você quer aprender a andar de bicicleta Eu quero, eu quero com certeza Você quer aprender a andar de bicicleta Vou te ensinar Primeira coisa O capacete Coloque-o na cabeça Prontinho Segurança em primeiro lugar Nunca esqueça dessa regra Capacete Aqui Você quer aprender a andar de bicicleta Eu quero, eu quero com certeza Você quer aprender a andar de bicicleta Vou te ensinar Agora é hora de proteger Os cotovelos e joelhos Joelheira e cotoveleira Não esqueça de prender Capacete Pronto Joelheira Pronto Cotovelheira Pronto, pronto, pronto Já estamos prontos Já estamos prontos Vamos nos divertir Sim Vamos lá Você quer aprender a andar de bicicleta Eu quero, eu quero com certeza Você quer aprender a andar de bicicleta Vou te ensinar Suba no banco da bicicleta Sente direitinho Assim As mãos aqui Aqui As mãos vão lá Lá Segure firme agora Segure Tá firme? Sim Tá pronto? Sim Comece a pedalar agora E agora você aprendeu a andar de bicicleta Sim, você aprendeu E agora você sabe andar de bicicleta Que orgulho de você Existem regras no caminho Que precisa obedecer Olha as placas na ciclovia Assim que deve fazer Pare Pronto Espere Pronto Olhe antes Pronto, pronto, pronto Pra onde vamos pedalar? Pra onde vamos pedalar? Pra onde vamos pedalar? Pra onde a gente quiser! Nós gostamos de andar de bicicleta Gostamos pra valer Nós gostamos de andar de bicicleta Gostamos muito assim E se você quer aprender a andar É só tentar assim E se você quer aprender a andar Você vai conseguir Você vai ver que a ginástica é demais, Joãozinho Vem a brincar Vem a brincar Vamos subir Subir até aqui Agora eu vou escorregar Como é bom brincar Joãozinho, não tenha medo Também vai conseguir Subra para escorregar Vamos nos divertir Vamos nos divertir Quem quer brincar de bola? Pegue a bola e vamos jogar Tudo bem se derrubar É assim, jogo pra você E você vai lá pegar E você vai lá pegar Joãozinho, não tenha medo Também vai conseguir Tome, é sua vez que o João quer Vai com o paquete Chegou a hora de treinar o equilíbrio Bem assim Chegou a hora de se equilibrar Até atravessar Pode ir, não tenha medo A trave é bem larga Joãozinho está indo bem Também vai conseguir Vem aqui Vem aqui Caminhar Você vai arrasar Vamos tentar, Joãozinho Vamos pular Nos bambulês Venham aqui comigo Lá vou eu pra te mostrar É só você tentar Joãozinho está indo bem Também vai conseguir É só pular no bambulê Que orgulho de você Agora é a vez da corrida de obstáculos A gente vai engatinha Vai Quem será que vai ganhar Veja como eu sei correr Será que ganho de você Joãozinho está indo bem Também vai conseguir Já sabe pular Sim, sim, sim E chegou o fim Parece que vocês dois ganharam Deu um empate Mamãe, uma estrela Quem quer brincar na piscina de bolinhas? Joãozinho Trouxe uma surpresa pra você É o brinquedo das formas Existem círculos em todo lugar Não tem tantos, veja bem Eles rolam e podem girar A roda gira sem parar Olhe ao redor O que vai encontrar? Ache esses círculos e traga para mim Você achou círculos em todo lugar Eles giram daqui até lá Círculo boa, tão bonitinho Rodas, bolas e até bolinhos Muito bem, neném Veja este aqui é um quadrado Quatro cantos aqui e ali Ele é duro, ele é forte Põe a um quadrado bem ali Olhe ao redor O que vai encontrar? Ache os quadrados e os traga para mim Tem quadrado em todo lugar São quatro cantos É o quadrado Ele traz histórias e é divertido Tem no livro e no lanche nutritivo Super bacana! Tem triângulo em todo lugar São três pontas São três pontas Aqui, aqui e ali O triângulo é pontudo Há triângulos em todo lugar Olhe ao redor O que vai encontrar? Ache os triângulos e os traga para mim Tem triângulo em todo lugar Mostre para mim onde eles estão Você conseguiu achar o montão Conte como é que eles são Você achou todos! Tem estrelas em todo lugar São cinco pontas que elas têm Estrela é bonita, é tão legal É uma forma sensacional Olhe ao redor O que vai encontrar? Ache as estrelas e as traga para mim Você achou e estão em todo lugar Tem cinco pontas Veja todas Tem no céu e também no mar E até no biscoito pra você devorar Parabéns! Tem losango em todo lugar Forma ângulos, veja bem Será que ele está perdido? Vamos ver se está escondido Olhe ao redor E vai encontrar Ache os losangos e os traga para mim Achou losangos em todo lugar Muito bem, esse é genial É a forma da pipa e da placa Do anel e do pirulito Você conseguiu todos, neném! Meu Dino caiu! Mamãe! Mamãe! Dino! Mamãe! Mamãe! Estou dirigindo agora Precisa esperar Cadê as boas maneiras? Sei que pode mostrar Aprenda a ter paciência Espere, Joãozinho A mamãe vai te ajudar Se esperar um pouquinho Quando estiver na escola Mostre direitinho Que divide suas coisas Com os amiguinhos Primeiro é a minha vez Depois a sua vez Dividir com os amigos Brincar junto é divertido Oi, senhor peixinho Não, não, não Volte aqui Olha aqui pra esta placa Que mostra o que fazer Você já está grandinho Fiquem tão confortadinho Amiguinhos podem ser Grandões ou pequeninos Mostre que você se importa E cuide com carinho Mamãe! Mamãe! Papai! Um minutinho, querido Mamãe! Mamãe! Filho, posso esperar um pouquinho? Joãozinho, eu entendo Esperar é chato Mostre como faz E sente aqui Do meu lado E esperar às vezes Cansa, mas você consegue Daqui a pouco é sua vez Tenha calma e não se apresse Ah, Joãozinho, pode me passar o chapéuzinho? Ah, não, não Não, não, não quero não Quando alguém pede um favor Tente sempre ajudar Seja útil e gentil É fácil se tentar Você pode ajudar Querido irmãozinho A maninha vai gostar É fácil, vamos lá Pronto, é só isso Obrigada Tô com fome Por favor Ei, ei, ei Nós gostamos de sair Pra almoçar juntinhos Somos educados E comemos direitinho Não coma com as mãos Feche a boca direitinho Use o seu guardanapo Você é educadinho Muito bom, Joãozinho Que boas maneiras Olha, mamãe Uma ovelhinha Você me dá ela Por favor Meme, ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre E pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Meme, ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Ah, não, Jack Você derrubou as flores Não fui eu, mamãe Isso é um trabalho Para um detetive Oh Uh Oh Hum 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 Meme, ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre E pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Meme, ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Quê? Hum Oh Oh Que bagunça Seus brinquedos fizeram isso? Oh Não foi não Hum Aham Mas eu vou resolver o mistério Aham Oh Hum 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 Meme, ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Hum Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino que vive mais além Meme, ovelha negra, tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Ah, não! O que aconteceu aqui? Não se preocupe, Dio! Aqui temos uma pista! Meme, ovelha negra, tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o mestre e pra senhora também E um para o menino que vive mais além Meme, ovelha negra, tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Oh! Jack, olha! Hmm! Oh! Oh! Uau! Joãozinho, pare! Olha o que aconteceu! Não se preocupe, Joãozinho, eu conserto Prontinho! Uau! Sua ovelhinha está novinha! Obrigado, mãe! Yeah! É assim que cozinhamos, cozinhamos, cozinhamos É assim que ajudo em casa, papai, vou te ajudar É assim que fazemos panquecas, coloque a farinha e misture os ovos É assim que fazemos panquecas, vamos fazer juntos Du, 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 du Assim que eu ajudo É assim que arrumamos o quarto, pegue os brinquedos, pegue os brinquedos Essa é uma tarefa de casa, mamãe, vou te ajudar É assim que arrumamos o quarto, pegue o brinquedo e coloque aqui É assim que arrumamos o quarto, vamos fazer juntos Du, 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 du Assim é que eu ajudo É assim que dobramos as roupas, dobramos as roupas, dobramos as roupas É assim que eu faço as tarefas, papai, vou te ajudar Du, 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 du Du, 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 du É assim que dobramos a roupa, dobra assim bem direitinho É assim que se dobra a roupa, vamos fazer juntos Du, 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 du Assim é que eu ajudo É assim que se lava o carro, lava o carro, lava o carro É assim que ajudo em casa, mamãe, vou te ajudar Du, 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 du Du, du, du É assim que lavamos o carro, lavamos o carro, lavamos o carro É assim que lavamos o carro, vamos fazer juntos Du, 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 du Assim é que eu ajudo Hora da comidinha do bim, comidinha do bim Essa é uma tarefa de casa, papai, vou te ajudar Du, 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 du Du, du, du Du, du, du Du, du, du Essa é a comida do bingo, comida do bingo, comida do bingo Vamos dar a comida do bingo, vamos fazer juntos Du, 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 du Du, du, du Assim é que eu ajudo Du, 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 du Assim é que eu ajudo É um lindo dia das bruxas Andamos pelas ruas Batemos de porta em porta Tó, 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 tó Abriu Doce Ô travessura Nós queremos gostosuras Doce Ô travessura Halloween é legal Nossa, tudo boa Está escuro e assustador Pode dar arrepio Mas não é nada assustador É só pra se divertir Doce Ô travessura Nós queremos gostosuras Doce Ô travessura Halloween é legal A nossa rua Você encontra seus amigos Todos fantasiados Bum Bater nas pautas Todos juntos Isso vai ser muito legal Doce Ô travessura Nós queremos gostosuras Doce Ô travessura Halloween é legal Na nossa rua As pessoas às vezes tão doces E às vezes elas não dão Mas sempre alguém estará ao seu lado Pra dividir com você Doce Ô travessura Nós queremos gostosuras Nós queremos gostosuras Doce Ô travessura Halloween é legal Na nossa rua E se eles não dão doces E se eles não dão doces E se eles não dão doces Mas dão frutas E lanchinhos Você então experimente É gostoso É gostoso também Doce Ô travessura Nós queremos gostosuras Doce Ô travessura Halloween é legal Na nossa rua Quando termina de pedir É hora de comer Compartilhamos todos juntos E assim nós ficamos com mais Doce Ô travessura Nós queremos gostosuras Doce Ô travessura Halloween é legal Na nossa rua Um pouquinho de doce Para cada dia da semana É um lindo dia das bruxas Com tantas coisas pra fazer Nos divertimos em família Brincando Pra valer Doce Ô travessura Nós queremos gostosuras Doce Ô travessura Halloween é legal Na nossa rua Halloween é legal Na nossa rua Halloween é legal Na nossa rua Está na hora de brincar Na piscina Na piscina Já é hora de sorrir E aprender a nadar Vamos lá Sento assim e faço tchau Faço tchau Faço tchau Sento assim e faço tchau Estou aprendendo a nadar Tchau 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 É assim que pulo na água E faço tibum Faço tibum É assim que pulo na água Estou aprendendo a nadar Bolhas 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 É assim que aprendo a boiar Aprendo a boiar Aprendo a boiar É assim que aprendo a boiar Estou aprendendo a nadar E a boiar E a boiar É assim que bato os pezinhos, bato os pezinhos, bato os pezinhos É assim que bato os pezinhos, estou aprendendo a nadar Bato, bato, bato Bato, bato, bato Chegou a hora do brinquedo, do brinquedo, do brinquedo Chegou a hora do brinquedo, do meu bebê tubarão Meu bebê Tubarão É assim que eu prendo o ar, prendo o ar, prendo o ar É assim que eu prendo o ar, para mergulhar 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 É assim que é meu treino, é meu treino, é meu treino É assim que é meu treino, e aprendo a nadar A nadar Sim! A nadar E agora vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar E agora vamos brincar Juntinhos na piscina Por que nada É tão legal Tchau! Tchau!